Eu sou o Ian Cabral, vengo de Barcelona, sou ex-atleta da UFC, cinturão negro de Brasileiro Jiu Jitsu 4 grados, venido aqui a partir de classes de Brasileiro Jiu Jitsu, Grappling e MMA. Esta iniciativa é muito guapa, poder unir vários professores de diversas modalidades, então eu creio que é um campo muito produtivo para a gente profissional e para a gente que quer aprender diversas atividades em um fim de semana, e a oportunidade de aprender com diversos professores como Muay Thai, MMA, tudo em um só fim de semana, eu creio que que é muito produtivo. Eu o que eu creio que pode aportar é uma especialidade Jiu Jitsu, na parte do suelo, então claro, já passei por diversos eventos de MMA, tenho muita experiência como professor e eu creio que pode aportar bastante para a gente que quer aprender a parte do suelo, na parte do Grappling. Quero invitar a todos aí para que venham nas seguintes edições e para nós que é venida a hora que desfrutais. Vamos.